E aí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Luiz. E eu trago pra vocês os 5 melhores aplicativos para Sibion Belly Refresh para o nosso Nokia 500. Começando agora, né? Vamos começar com um emulador de Mega Drive, chamado M-Gens. Tá? Um emulador muito bom. Roda praticamente todas as Rums de Mega Drive, então vocês não terão problemas pra rodá-la. Vocês podem baixar em qualquer site a RUM. Salvar em SMC, que já vinha até salvo nesse arquivo. Colocar em qualquer lugar do seu celular e abrir o emulador no caso e procurar a RUM. Ele vai rodar perfeitamente, tá? Sem menores problemas. Depois, vamos para o Foto FX, que pra mim é um dos melhores na edição de imagem. Tem vários filtros, várias opções de acabamento. Vocês podem fazer edições. No filtro, vocês podem mudar, adicionar Blum, Blur, dentre outras coisas. Você pode fazer o que você quiser nesse aplicativo, é muito bom. Ele é um dos mais completos para o Sibion. Mas até hoje eu só achei ele, com todas as coisas que ele faz. Acho que a maioria só tem filtro. Ele te dá a opção de edição do próprio filtro. Você pode controlar o que você quer no efeito. Se você quer um Blur muito forte, muito fraco, um Blum, um efeito de foco forte, um efeito de foco fraco. Onde você quer o foco, dentre outras coisas, como vocês estão podendo ver aí, é muito filtro. Acho que já tem uns 20 filtros por aí. É bastante. Agora vamos para o nosso terceiro aplicativo, que é o Office Mobile. Para quem não sabe, ele lê PDF também, tá? Para quem não sabe, ele lê PDF. É um bom utilitário. Para quem trabalha com essas coisas. Acho que é sempre bom ter um Office na mão. Ainda mais o Office Oficial. Ele se horrora na versão Refresh do Belly. Então, para quem tem o N500 e não tem Refresh, precisa do Refresh. Se não, você não consegue rodar. Vamos agora para o nosso quarto, que será o Skype. O Skype, eu botei ele aí, porque ele é muito bom, tá? Para quem usa muita internet e não quer gastar crédito, vocês podem fazer chamada, tá? Para outros computadores, obviamente. No caso normal, chamada normal do Skype. Sem problema nenhum. Eu já testei várias vezes. Tem o chat também para agora. Como não tem mais MSN, só tem o Skype. É bem útil. Então, o chat dele é muito bom. Vocês não terão muito problema. Ele é bem fácil, manuseir ele. Vamos para o nosso último aplicativo, que é o Angry Birds Rios. Que, para mim, é o melhor Angry Birds. Me amarro no rio. Acho que é o melhor. Dentro e perto dos outros, ele é o melhorzinho. E é isso, galera. Ficamos por aqui. Deixar vocês com essa jogabilidade minha ruim. No caso, eu vou fazer um monte de merda no vídeo. Se gostou, se inscrevam no canal. Tenham um like, favorito. Compartilhem com os amigos. E é isso, galera. Muito obrigado pela bênção de todos. Até a próxima. Falou. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí